Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo para vocês a correção das atividades da semana 3 do nosso PET volume 7 para o sétimo ano do ensino fundamental. Let's go! Aqui nós tínhamos um texto, que na verdade é uma música, da Kelly Clarkson, onde tínhamos a letra e a tradução. Vamos para as respostas. Identifique a tradução de acordo com a música. Na letra A, without, significa sem. Na B, week, significa semana. Na C, alone, sozinha ou sozinho. Still, ainda. Sobre o texto, responda. Qual é o gênero textual? O gênero é canção. Qual é o título da música? Vacation. Significa férias. Qual é o nome da cantora? Kelly Clarkson. E por que a cantora quer tirar férias? Para ficar sozinha e poder esquecer alguém. Ao ler a tradução da música, você percebe que ela quer férias para esquecer alguém. Você acha que isso é possível? Você já se sentiu esquecido por alguém no período de férias? Essa é uma bem pessoal. Cada um responda com o que acha. Eu coloquei essa resposta com a minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que mesmo na música, ela diz que não esqueceu a pessoa. E se eu já me senti esquecido por alguém em férias, também não. E você? Como você já se sentiu? Na questão 3, os verbos wanted, had e spent estão no passado simples. São exemplos de verbos tanto regulares, quando a gente põe é de no final aqui. Indica que o verbo está no passado e ele é um verbo regular. Ou os verbos irregulares, que são verbinhos que mudam a escrita quando a gente passa ele para o passado. Na 4, de acordo com a explicação da semana 2, o verbo had, presente na música, é regular ou irregular? Acabei de dizer, né gente? É um verbo irregular, pois os verbos regulares terminam com ed. Como seriam as férias ideais para você? Também é pessoal, né? Cada um tem um gosto. Eu gosto de viajar, então as férias ideais para mim, teacher Laísa, é viajando. Conhecendo lugares novos e culturas diferentes. E aí a equipe pediu para fazer um desenho lindo, né? Do lugar onde você gostaria de passar suas férias. Eu acho que todo lugar é legal. Gosto muito de praia, mas eu gosto muito de montanha. Montanha, eu gosto de ficar em casa, tudo é gostoso. A gente tem que saber aproveitar todas as possibilidades. Particularmente, eu coloquei Montevidal. Essa foto é de uma praia linda de lá. E, tipo, a mente, meu último projeto é ir para o Uruguai. Porque eu acho lá bem legal. E muito bonito também. E vocês? Onde vocês querem passar as suas férias? A gente se vê na próxima. Bye, bye.